Música Eu sou o Marcelo, ganhei o Drogue Plata por gestão de prêmios do Chibata. Valeu Chibata! Hoje eu acordei com o pessoal do Chibata na minha porta, me contemplando, dizendo que eu tinha ganhado 500 reais, e eu me cadastrei, e sempre acreditei que eu ia ganhar alguma coisa, e hoje foi meu dia. Para quem como eu não acreditava, pode acreditá-lo, eu vim retirar meu prêmio conserteado, e é de verdade, vale a pena. Acredite na promoção do Chibata, eu vim movendo o prêmio.